Olá, gente linda, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês essa maquiagem pra vocês arrasarem de turbante, de faixa, do que vocês quiserem usar no cabelo que vai dar um super destaque Eu fiz toda essa maquiagem, esse olho, com essa paleta Diva da Eudora Ela é maravilhosa, ela é realmente Diva Olha as cores, que lindas Aí as sombras, né? Dois iluminadores e um gloss que vem Tem o aplicador também, mas eu acho que já devo ter jogado fora porque eu não uso Então eu fiz toda essa maquiagem com essa paleta e eu amei essa maquiagem principalmente pra destacar o olho, tá? Se você não quiser usar um batom forte, como eu usei você usa um batom mais neutro mas eu já quis fazer olho tudo, boca tudo porque pra usar com turbante eu acho que fica muito bonito você destacar a maquiagem no seu rosto e o batom que eu usei não vou contar não vou contar se você quiser saber, você vai ter que assistir o tutorial até o final pra ficar sabendo, tá bom? porque eu sou dessas eu já vou te pedir pra você curtir no vídeo, tá? pra me ajudar compartilha esse vídeo pra alcançar mais pessoas se inscreve no canal não deixe de se inscrever no canal se você é nova por aqui se você é novo por aqui porque tudo que eu postar no YouTube você vai receber uma notificação e vai poder assistir em primeira mão isso é muito, muito legal tá? então não esquece de inscrever aqui ou aqui um desses lados aqui tem um botãozinho escrito inscreva-se e aí você vai e se inscreve, tá bom? então é isso, gente fica aí até o final pra curtir como que eu fiz o passo a passo dessa maquiagem, tá? eu só fiz o olho porque a pele eu já fiz em outros vídeos com vocês e eu não mudei nada foi a mesma coisa mas o olho eu usei uma técnica diferente e eu acho que ficou super legal espero que vocês gostem se gostaram, deixa aqui nos comentários, tá? o que vocês acharam dessa maquiagem se quiser deixar sugestões de vídeos também pode deixar, porque eu adoro e não esquece de usar a hashtag amigas da Ana no Instagram pra que eu possa conhecer um pouquinho mais sobre vocês, tá bom? então beijo fica aí com o vídeo tchau 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 aí que o batom que eu usei foi esse daqui da MAC é o Diva não sei se dá pra ver, acho que não é o Diva da MAC essa cor maravilhosa maravilhosa, tá? E eu acho que ele fica perfeito pra quem quer sair divando por aí. Tá bom, minhas lindas, muito obrigada por assistir, tá? Muito obrigada por ficar comigo aqui até o final do vídeo. Que Deus abençoe muito vocês, muito a vida de vocês. E não esquece de se inscrever aqui no canal, já falei, já pedi, mas eu vou repetir. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.